Voltamos aqui com ele Quem que não lembra dele? Glauco Glauco, ex-Noroeste, ex-Corinthians Gente de hoje, vem de Curitiba pra quê? Pra jogar essa corporalização entre lendas e terror Glauco, como foi essa experiência Sempre vem de Curitiba? Como que é jogar entre os amigos? Porque aqui é tudo amigo, entre amigos Cara, primeiramente Agradecer Por fazer parte da família Entre lendas, né? E dar esse prazer Pra vocês, né? De estar ao meu lado Aí, né? De estar do lado De um grande ídolo, né? Eu sei que pra vocês É bastante emocionante, tinha quase Duas mil pessoas aí, né? Cara, e... A distância não paga esse preço, né? Então, agora já Fecharam comigo ali no vestiário pra Participar lá em Curitiba, né? Tem um jogo lá do Lenda, do Que Errou Contra o pessoal de Curitiba e já tô assinado com vocês Aí, pelo menos 15 minutinhos Eu vou... Ainda mesmo eu canseiro que a Denuzoi aí É muito emoção, tô emocionado E aí, Glauco, você é um cara figuraça No mundo do futebol Até gaguei, gente, hein? Ô, Glauco, mas então Ficou marcado esse jogo de volta Mas o Zói, como tu fala? Conta de novo O que aconteceu com o Zói Na hora que ele foi marcar você? Cara, ele queria na hora Já trocar a camisa, entendeu? Aí eu falei Pô, segura um pouquinho, né, Zói? Aí, né? Pediu um autógrafo, né? Atendemos o pedido, né? E agora Ele falou assim, bom Quem não é por nós é contra nós, né? Então, ele falou, não O Glauco é a chave principal Lá no jogo do terror em Curitiba Tá certo Esse aqui, gente, foi o Glauco Grande Glauco Esse noroeste, esse Corinthians Então, aí Esse é o Corinthians Esse Corinthians? Eu falei Corinthians Não, eu, Glauco, o boleirão, gente Por quê? Porque é TV Terror É TV que toca o terror Não, eu, Glauco, o boleirão Não, eu, Glauco